olá pessoal bom dia boa tarde boa noite hoje eu não sei a que hora vocês vão ver esse vídeo há tempo que eu não posto vídeo no canal o meu celular não conforta mas eu vou tentar voltar a gravar vídeo pelo menos um por semana ou a cada 15 dias para trazer os conteúdos maravilhosos e bonitos da nossa zona rural ou do município em um todo quero agradecer a vocês e se vocês gostarem desse vídeo vocês comentem se inscrevam no canal e dê um like e vamos ao vídeo bom dia pessoal a graça e a paz do senhor olha onde eu estou hoje zona rural de barra do gabiraba veja aí que benção deixa eu mostrar vocês aqui porque eu sou apaixonado pela zona rural veja só e aí o cachorro dormindo galinha tomando conta do seu hospitinho fogão a lenha uma carnezinha assando eu pergunto a vocês quem quem não é apaixonado pelo sítio estou aqui passando um domingo maravilhoso fique na paz e venham curtir essa benção que papai do céu nos deu e agora chegou o momento bom né vou ali e tomar um banhozinho de bico para refrescar né que hoje está quente hoje está quente vou mostrar um negócio aqui a vocês que só existe isso no sítio vocês não encontram em supermercado não viu veja aí veja para aqui veja para apontar um pouquinho aqui veja aí esse lindo pé de jaca essa benção veja aí em volta de vocês aí vou ali tomar um banho para refrescar daqui a pouco eu volto viu deixa eu mostrar uma coisa aqui a vocês quem se lembra dessa casa é fiz muitos vídeos aqui viu nesse lugar abençoado hoje o pessoal está ali em cima agora naquela casa ali em cima aí saíram daqui aí saíram daqui aí está fechado essa casa mas vamos para a bica né olha vou mostrar uma coisa aqui a vocês veja aqui que benção olha aqui ó na palma da mão agora deu para ver melhor não deu deixa eu ver aqui se eu agora é benção não é 14 14 laranja num cacho só só a mão do criador tem esse poder viu tem esse poder para fazer essa benção viu olha aí minha esposa e meu compadre a gente veio da rua para lavar roupa aproveitar porque eu economizo aqui ó é né não é o pente da casa dê um alô aí meu compadre e aí é tranquilo gente você é o Edinaldo é aqui o pessoal aqui na do Cid Serinha é aqui na luta trabalhando e olhando para as coisas da natureza e agora vamos para a bica né mombões vamos mombão mombãozinho refrescar e aqui está ela a dona do meu coração olha para aqui dona Ana olha a água que vai para a bica é daqui deixa eu ver se eu aqui aqui é a levada que leva a água lá para a bica veja aqui em volta nossa que natureza abençoada que maravilha e vamos descendo por aqui pessoal olha para aí um doutor tá vendo aqui a bica deixa eu tirar o óculos aqui para a gente entrar aqui nessa maravilha né é tá liso tá liso eita água fria uuuuh pense pense numa coisa abençoada de Deus agora quem está fria é aqui viu haha agora a gente bora com o mombãozinho ué daqui a pouco eu volto tchau 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 tchau